E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Celtian Sanctuary Soulsvania sensacional para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, computador e plataformas mais antigas Estamos fazendo a gameplay completa e hoje vamos fazer mais uma área Muito bem, no último episódio a gente enfrentou um inimigo e passamos por uma área opcional Hoje não sei se é totalmente diferente, se é opcional enfrentar esse chefe Mas a gente vai ter que voltar tudo, a gente enfrentou ele aqui, o Ronin A gente está level 70, então a gente não vai se preocupar tanto em alguns detalhes Vemos aqui a coraça, vocês podem ver que tem esse pássaro aqui, significa que deu ruim Vai tentar pular aqui Muito bem, agora é só descer Agora a gente vai voltar e vamos descer Lá para perto de onde enfrentamos a bruxa, aqui a gente enfrentou o cobiçado Essa área não tem inimigos, o único inimigo é a nossa falta de habilidade E vamos Isso aqui mesmo, bosque da escuridão Essa área é meio enjoada, porque aqui do lado direito tem esses bichos Eles são terríveis Olha, eu não sabia nem que era possível driblar eles Vamos só correr aqui para o canto Torcer para que eles não venham O que é isso que é uma área Uma área secreta Bom, abrimos mais um portão, isso que importa Muito bem, vamos tentar de novo Aqui é tentativa e erro, tem que fazer muitas e muitas vezes para ver se dá certo Vamos subindo Vamos subindo Dá para pular com calma Conseguimos São muitas tentativas até dar certo Muito bem Agora a gente desce aqui com calma Abre a porta, caso dê tudo errado a gente não precisa voltar tudo Aqui nós temos calças pretas, luvas pretas de seda, frac preto e alguma coisa que a gente não deu tempo de ler Linha reta todavia Linha reta todavia Tem de voar Acendemos uma vela para o santo E vamos para o chefe Esse chefe não costuma ser muito difícil Mas a gente vai ter as manhas de matar ele rápido Daí o Mandibarço, o cruel Mandibarço Ele ataca mais ou menos Igual aqueles Aqueles bichos que pulam Ele toma um dano danado Talvez a gente tomar um skin podia ter batido nele, mas tudo bem A gente mudou um pouco o nosso set para algo que tolere cortes melhor Agora Tá aí o Mandibarço, o cruel Nome esquisito, mas Beleza É um bicho que dá muito dano Ele tem um ataque parecido com aqueles cavaleiros que Que pulam e aparecem nas suas costas Também tem esse que invoca as espadas e as lâminas do solo Só evitar Só evitar Depois de metade do HP ele fica um pouco mais agressivo Tomar um suquinho Vamos bater nele Agora ele bobeou Caixão E é só isso 29 mil essências Pra cá a gente encontra o caixote de sal Mais um monte de coisa Pavês de carapaça Turíbulo afogado E pra cá acho que não tem mais nada mesmo Só escuridão Tem um nosso reflexo ali A gente vai voltar Volta tudo Deu tudo certo Só vazar O mais rápido possível Templo arruinado Passar pelo Sian Lake E continua Olha que Sian Lake Olha que mancista ali né Olha que mancista ali ne Onde a gente tinha chego a 3 vídeos atrás, eu acho que vou fazer mais um pedaço, viu? Se a gente pula aqui, a gente acaba subindo. Vou matando os monstros conforme vão aparecendo. Eu ouvi uma risada. Olha aqueles bichões, complicados de derrotar. Tomamos. Não tem problema. Pega aqui, nada impede que ele acerte a gente aqui em cima. Tem um bicho rindo, não me agrada. É complicado matar esses monstros. Beleza gente, conseguimos escalar. Sem dar muita moral para aquele bicho lá. Caso a gente fale, tem uma escadaria aqui. Mais um guia de pedra. Sempre bom usar os atalhos. Caso tudo fale, pelo menos tem como voltar rapidamente. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é o negócio das gaiolas. Salão vermelho das jaulas. É um atalho, é um atalho. Parece que a gente não consegue chegar ali. Tá bom, vamos passar longe então. Ah, que dava para atravessar aqui. Burrice né. Temos aqui um boneco congelado. Para que serve? Não sei. Vamos entrar em mais um duto. Com certeza tem chefe. aqui. Aqui temos uma alavanca. Ali é a entrada desta área. Vamos só descer agora. Antes vamos dar uma olhadinha aqui para o lado. O que temos para cá? Ah, chefe. Tá com muita cara de chefe. Não. Acho que não é não. É só um inimigo normal. É só um inimigo normal e imenso. Vou descender aqui. O anel da dança. Vamos lá, maneira mais rápida de chegar. Sai correndo mesmo. Boa os olhos. De volta aí para o Sempele. O Sempele é força bruta e tem essa bruxinha voando. A bruxa ela vai soltar. Várias magias e eles vão combar sem parar. É uma tristeza. Ela também cria um tipo uns campos de força. Tem que ter imando. Às vezes ele corre assim para se jogar. gotar. Tomando a poçãozinha. Não sei como sobrevivemos ainda, mas vamos tomar um suco. O sem pele é bruto demais. A bruxa está quase no fim. Beleza, a bruxa foi e a gente já está sem HP para enfrentar o sem pele. Vamos manter a distância e esperar ele vir correndo. Erramos de novo. Talvez tomar uma poção dessas. Quem sabe. Pronto, derrotado sem pele. É bastante complicadinho, viu? É bastante complicadinho derrotar ele. Vamos usar essas poucas poções que temos. Cripta dos deuses mortos. Essa é a última parte. Vamos falar com o espantário. Ela continua a persistir, mas por quê? Sobrevivência ou soberania? Ela pode fugir e sobreviver. Ou pode permanecer para tentar ser soberana. Ela vai descobrir que as duas tarefas são impossíveis. O que ela deseja então? Sobrevivência ou soberania? Vamos tentar sobrevivência. Esta ilha é meu domínio. Os que desejam escapar devem fazer por merecer. É impossível. Vou descobrir. O que há diante dela é uma marionete. A marionete é minha voz. Encontre-me. Muito bem. Mais uma mensagem de paz. Desse espantário. A gente vai tomar o suco. Tem esses golems. A gente vai ignorar por completo eles. Só vamos direto para o santuário. Muito bem. A gente visitou as áreas hoje. Uma encurtadinha na gameplay. Acho que faltam só mais dois episódios para concluir o jogo. E é isso aí pessoal. Se vocês gostaram. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Dá análise de nossos vídeos. A gente fez saltinha sanctuário completo. A gente faz outros jogos. Metroidvania. Soulsvania. Tudo que é Vany. A gente faz. Menos Castlevania. A gente não fez ainda. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta da lenda. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.